Mas, tem um fato muito curioso da mediunidade da mãe dele, Dona Elenir, depois que seu Iker Batista, esse que dirigiu o Espírito da Fé e morava em frente ao Chico, esposo de Dona Zilda, quando ele desencarnou. Ele desencarnou. Conta pra nós como foi a mediunidade salvadora. É importante dizer, antes de contar esse caso, que o seu Iker e a Dona Zilda eram muito amigos do Chico. Muito amigos. Moravam em frente. Tinha a chave da casa do Chico. E eram um ajudante pra toda a ordem. Eu, na minha lembrança das idas ao Beraba, tenho muito seu Iker. Eu fico pensando hoje, nossa, que homem educado. Porque eu era uma criança. E quando não tinha muita coisa, eu me sentia meio perdido naquele ambiente, eu ia pro lado do seu Iker. E ele sempre conversando, com a educação, uma voz... Não era um homem escuziante, assim, era lá dele, né? Era silencioso, mas muito educado. Então, na Zilda, um doce. Era aquela que passava as folhas do Chico, enquanto o Chico estava psicografando. Folhinho, confundiu. E aí, eu estou dizendo isso, essa introdução importante, vai dizer que o seu Iker tinha o Chico na mais alta conta. Se mudou pra Oberaba pra ficar do lado do Chico Xavier. De Goiás. De Goiás, né? Não tinha nenhuma dúvida sobre o Chico Xavier. Era uma pessoa, assim, que... Não tinha nenhuma dúvida. Ele se dedicou, parte da vida dele, a Chico Xavier. E sempre viu lá do Chico, assim, fez muito amigo do meu pai, da minha mãe, do casal. E aí, quando ele desencarna, pelo fim dos anos 80, ele desencarnou. Em um dado momento, ele aparece pra minha mãe lá em casa. Minha mãe contou pra gente imediatamente depois, assim, ainda meio impressionada. E seu Iker aparece pra ela e fala assim com ela. Telemir, eu estou com vergonha de saber quem era Chico Xavier. E aí, ela, nessa visão idiônica, né? Ela, assim, como quem diz, né? Como quem diz, mas nós sempre soubemos, né? Algo nesse sentido. Nós sempre soubemos, né? Telemir, eu estou com vergonha. Ou seja, é mais do que a gente imaginava. Mas não falou quem era, não. Tá danosa. Não falou quem era, não. A expressão foi só essa. Estou com vergonha. Pra nós, não chama a atenção poder aqui estar no segundo livro do John, nesse caso, nas trilhas da garça, né? Porque não chama a atenção, assim como chamou do Geraldo e do John e de outros, porque a gente sabe como seu Iker tinha um Chico em alto alcance. Então, não é uma pessoa que a surpresa dele já parte de um patamar muito elevado. Não é alguém que tinha o Chico. A surpresa dele já parte de outro ano. E ainda assim, na fim, estou envergonhado de saber que ele era o Chico de Geraldo. Então, como disse o Geraldo, nós vamos ser gratos, estudar o Chico, entender o Chico e ser gratos ao Chico. Por que a gente ia perder ele nos próximos séculos? Não demorar mais um pouco. Ele e a obra dele. Que não para de crescer. A gente já estava difícil pensar em Deus 412. Quanto a fonte, vou voltar 500. Agora, 513. Fora 250 biografias e ou obras que estudam a obra de Chico de Geraldo. Então, tem muito livro para muitos séculos para os nossos estudos. E aí E aí Obrigado.